Me chamo Felipe, eu sou músico formado na Faculdade de Santa Marcelina e sou engenheiro de produção, formado no Mackenzie e eu tenho um trabalho desde o mestrado que faço a união de gestão de projetos com música, que é um campo que começou na Berkeley College of Music com o professor Jonathan Fest, que a gente estuda no nível de mestrado as competências de um maestro relacionados à competência de um gestor de projetos e agora no nível de doutorado a gente vem estudando a sustentabilidade de corpos musicais, principalmente música de concertos e jazzística. No Brasil e no mundo a gente tem uma queda de demanda de público e um problema financeiro e as orquestras vão ir fechando e a gente tenta descobrir dentro do tripé econômico, social e ambiental quais são as razões para isso acontecer e soluções. Algumas das soluções que a gente começou a ver é o sistema do Damel, ele leva para a população carente a música e isso se transforma numa coisa da sociedade, algumas pessoas se tornam músicas, outras não. Outras soluções vêm da economia criativa, meios de educação que o Vila-Lobos já fez, porém não deu certo, como se poderia aproximar as pessoas desse tipo de música, que muitas vezes não tem o entendimento. A sustentabilidade da música ainda é uma coisa a se pensar no Brasil e talvez até no mundo, devido a toda a crise econômica e talvez mais do que isso, talvez uma falta de proximidade das pessoas com a música. Então o trabalho de doutorado é tentar investigar por que isso acontece, o que poderia ser feito, o que já vem sendo feito no mundo, para melhorar. No Brasil a gente tem basicamente a Lei Rouanet Proac, só que esses editais são difíceis de passar, o Proac é concorrido e a Rouanet você precisa de um patrocinador que não é tão simples com essa economia difícil que a gente está vivendo. O que eu sugeriria nesse cenário difícil, talvez a pessoa, quando você começa a analisar, indo para o viés do gerenciamento de projetos, você aprende a utilizar os recursos logísticos, os recursos materiais, financeiros, de uma forma mais eficiente, que é o trabalho de engenheiro de produção. Então o que eu sugeriria é começar a aprender, de algum jeito, como gerir melhor o pouco recurso que você vai conseguir, porque infelizmente agora depender da Rouanet e do Proac está muito difícil. Então o que eu faria é aprender a gerir recursos muito escassos. Além disso, eu sugeriria começar a tentar formar público, porque as pessoas precisam gostar, conhecer, assistir, porque se não tem público, não tem nosso trabalho. A pessoa precisa ultrapassar o próprio instrumento. Ou seja, se ela está estudando guitarra, eu acho legal ela ouvir saxofone, tirar solo de saxofone. Se ela estuda de saxofone, tirar clarinete. Se ela estuda jazz, ouvir uma música clássica e tirar. Ou seja, ela não fica presa ao seu instrumento. Eu acho que isso enriquece. Além disso, eu acho que ela tem que ter uma certa disciplina. Estudar todos os dias. Não acho que precisa ser tantas horas por dia, mas é importante estudar todos os dias. E viver a música. Ir a concertos, tocar com as pessoas. Isso é importante também, tocar com as pessoas. Mas principalmente pensar a música. Eu, nos últimos anos, eu venho pensando não tanto na clarineta, não tanto no violão, mas eu penso a música. A clarineta é um instrumento. Violão é a mesma coisa. Eu acho que o que ajuda é isso. Senão a pessoa fica muito focada no seu próprio instrumento. E fazer coral também é importante. Sugeriria para ser um bom músico. Para todos. Solfejo, Percepção. E aí